Olá, seja muito bem-vindo ao canal Top Mais Notícias. No vídeo de hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha dos famosos. E para quem ficar até o final do vídeo, vai ganhar um presente. Então, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal, e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Sem mais enrolação, bora para a notícia de hoje? Duda Reis exibe corpão e revela qual é o seu segredo para a boa forma. Manter o corpão em forma não é uma tarefa fácil. Duda Reis que o diga. Em entrevista ao programa Galera Esporte Clube, da RedeTV, a atriz e modelo revelou detalhes do treino de boxe e muay thai que faz. Com a expertise do personal trainer Lucas Fernandes, a Bela falou sobre os benefícios do esporte na melhora do bem-estar e qualidade de vida. Faz bem para a saúde, eu me sinto muito bem, muito mais leve, compartilhou. Durante o programa, ela mostrou que é boa de luta e brinca, que aceitaria participar de um duelo com o ex-lutador Popó Freitas, que ganhou destaque após convidar o influenciador Vinderson Nunes para um combate. Popó descobriu que eu luto e falou. A gente tem que marcar uma luta. Falei. Ai meu senhor da glória, vamos bora, por que não? O personal de Duda Reis explica quanto tempo uma pessoa leva para se aperfeiçoar no esporte. Em um treino particular você consegue evoluir em dois meses. Agora, em uma academia, em grupo, acaba demorando um pouquinho, porque o professor não consegue dar atenção total para um aluno só. Avalia. Lucas Feit, como é conhecido nas redes sociais, expõe qual o treino que mantém a boa forma da atriz. É bem pesado, especial, focado nela. O muay thai é mais completo, faz chute, joelho, cotovelo, faz movimentação de mão também, que tem um pouquinho do boxe. No boxe, usa mais a parte de mão e bastante esquiva, afirma ele, ressaltando ainda que, em uma única aula, é possível perder até 800 calorias. Bacana, né gente? Espero que tenham gostado. E se você ficou até aqui comigo, vou te entregar o presente que prometi no começo do vídeo. Para acessar, basta clicar no primeiro link na descrição do vídeo. E se você ainda não se inscreveu, aproveite agora para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.